Olá galera, pessoal. Estamos aqui pra gravar uns vlogs, vlogs pra vocês. Tá bom, Texas? Vamos ver aqui. Esse aqui é o Bernardo. Bernardo, espera. Esse aqui é meu irmão. Olha aí galera, eu tô aqui no canal da Maria, eu vou fazer aqui ó, ai que lindo meu cachorrinho, ai que lindo, 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 nem deixe meu cachorro, eu tô aqui no canal da Maria Filma na minha piscina, gente, é muito bonita ela Então, vamos ver. Estão zoando! Não! Estão zoando! Estão zoando! Não deixe ele pegar! Gente! Pode pegar a senhora, pode pegar a senhora, não sobra. Não pega! O B! O B! Vamos mostrar esse vídeo, tá? O que? Você guarda pra mim? Manda no meu quarto. Manda no meu guarda-roupa! Tá bom. Segura aqui, segura assim. Segura pra você, desliga você. Não! Vai cair, vai cair, velho! Não vai cair. Então, vou fazer esse favor pra você. Só aqui. Não, olha, olha, o João já é o Capitão Américo. Tá, eu sou esse. Vai, vai! Esse que é esse, Raul! Não, ele já é esse. Tem um visão, é aquilo lá só tá usando. Ele é inimigo. Ela veio não ganhar a guerra. Vai crescer do teu time? É o seu lado, deu um tronco. Um, ele é... Não, mas deu um tronco. Ih, na mão! Bom. Que ele sem capacete? Aqui, esse aqui é o meu negócio. Eu tenho um bilete. Eu tenho um bilete. Eu tenho aqui, vai. Não, é da viúva, essa morrida. É Maria. Maria, você vai usar? Você vai brincar? Vai ou não? Vai, as pessoas vão brincar. Olha aqui, que ele ainda gosta de brincar de Lego. É isso? É foda, velho. É mó chato. Tá bom, João. Eu odeio Lego, gente. Não vale ele? Não vale ele. Não vale, João. Não, não vale ele, tá? Não vale, assim. Ou só vale, assim, personagem, esse. Olha, vale esse, mas ele não... Ai, gente. E se você quer, é só um... Vai, vai, vai. Tá tranquilo. Essa é minha roupa sem armadura, tá? Tá bom. Essa aqui é minha roupa. Cadê o lixo? Não, não, não. Olha, seu papel. Eu não vou cobrir. Cadê minha cama? Cadê minha cama? Eu dei que sobrou a punga. Oh, sai daqui, cara. Esse daqui é o João Peggo. Esse daqui é o Bernardo. Esse é o João Peggo. E esse daqui é mais bom. O João Guiberti. Olha pra cá, Guiberti. E o meu chão, calado. Que belote. Quem fala de descendo? É o João Guiberti. Guiberti. Bernardo, eu sou campeão de ser genio, bilionário, ter bote, fila, drop. Não, é só porque você quer ser o homem de festa, se acha que é bom. Gente, vou malhar aqui. Aqui é a minha casa. Berrado, eu vou malhar. Aqui é a minha casa. Calma, eu vou ver. Você quer montar a sua casa? Tem uma motinha, tem um carro aqui, tá ligado? Tem uma motelinha. Não, isso já tem. Ó, tem um carro aqui. É, tem um carro aqui que tem um carro aqui, tá ligado? O que é esse jogo daqui, gente? É Fred. Eu vou ver geladeira. Calma, eu vou tomar ela com vocês. Tá bom. Olha aqui. Eu tenho um carro aqui. Olha aqui as coisas. Olha aqui as minhas coisas. Olha aqui as minhas armaduras. Mas, pode conferir. Ô, João, João. Ah, moleque. Ô, João, pega o osso desse... Não, hoje é a minha cama. Uh, delícia. Não, não. Desculpa, deixa aqui. O que é que ele tava, velho? Poxa. Cadê? 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 Uh, ótimo. Cadê, Aneto. Não, hoje você irão lá atrás. Olha. O João, guarda esse aí seu, tá? Ô, 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 ô. Isso não é baradinho, não, tá? Isso é R$ 599. Por quê? Foi o colega aí. Acho que esse é baradinho, eu pego uma peste. Não, tá? Vamos comprar de novo. R$ 500. ele não vai morar com a gente pode escudir a casa dele? Fernanda, depois escudir sua casa e vou roubar beleza? não não quer nem que os bandidos não não to solto as mãos deixa eu fazer minhas mãos derramou a sua roupa ai olha a roupa de Fernanda a roupa de Fernanda Fernanda, você tem o fundo do ar ou menos? tem qual? um, dois ou três? três sempre essa? eu tenho ó é seu esse? é seu? é desejo em todas as inimigas brincadoras eu sou bem gostoso eu vou comer essa menina de Vitória você tá nessa porra na 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 você é esse merda João, mas olha o nosso pleaser João, nosso pleaser João olha isso ah, é joa, espada espada espada, é joão é ninguém? não é de feite Bernardo, temos duas espadas e uma é É, mas daqui é nossa, filhão, tá achando o quê? Seguinte, mas... Calma, vai se pôr um pouco aqui embaixo. Vou botar o favor. Já é, não é meu? Meu e seu. Tá chumendo? Você é bem tão bem, tá com o meu João? Cadê a cabeça do Capitão América? Tá chumendo, Maria? Tá. Tá chumendo. Porra, eu tô na moral! Com a cabeça do Capitão América! Tem cuidado com o levo, velho. Tem cuidado com o levo, velho. Tem cuidado com o levo, velho. Acho que tu é baratinho, que é um realzinho. Eu acho. Acho que o levo é barato, Bernardo. O levo é barato? 500 reais. Dependendo do levo. Que bom, esse levo é uma caixona, tá? Não é uma caixinha não, tá, Joãozinho? Não é caixinha desse tamanhozinho não, caixinha desse tamanho aqui, olha. É maior. O levo é que vai fazer esse trabalho de mim. Bernardo, quer ser nosso empregado? Não. Eu quero! Oh, oh, oh! Eu quero ser meu empregado. 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 Nossa, amor. Aqui a minha... To uspere, vem aqui. Está faltando uma pecinha. Eu sei, mas o cara aqui eu estou sozinho. Deveja toda a luta. Não, é um... não, não precisa não. Se você quer, você pode montar. Não, não. Tá dando, meu, esse aqui, ninguém chegou. Gente, não se inscreve no canal dele, que é ótimo, tô louco, tá? Ele deu o dedo pra vocês. Gente, eu vou se mudar pra aí. Nossa, aí você pode atirar na nossa cara, mas não atira. Não, bota aqui, velho. Não, bota aqui, velho. Bernardo, abacarona. Tô perguntando. Bernardo, abacarona aqui. Vocês querem ouvir? Olha lá. Perguntando. João, a cabeça vai ficar aqui do seu, pode? Na moral, você não vai perder. Você vai usar esse capacete com o capacete? Sim. Eu vou ter uma volta dentro do capacete aqui. Beijo pra vocês todos. Mil beijos. Não faz essas coisas como banco, né? Porque eu vou... Bernardo, tô indo pra sua casa. Eu vou de casa. Que legal. Eu vou ter uma volta. Cadê? 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 Eu venho que eu sei lá, estou de novo João Não! Não! Se você achar, eu vou, ok? Eu vou colocar o seu por enquanto, posso? João, cadê? Não, cadê? Não, cadê? Tá lá em cima, mas não pega lá, cadê? 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 João, sabe que é a nossa casa? Eu não falei a parte de cima, né? Só cantei, tá? Só tem uma parte de cima, tá? Tô preocupando com isso não, tá? A gente mora na casa branca Não, casa branca não. Moro na casa não tem perro, mas modelado Modelado, né, irmão? Não, tá aqui pra casa branca Nossa, a nossa é A barra ele pode, ele abre o seu bolso O celular, ele te aperta e vira pra outra casa Vocês aceitam um pouco Vocês aceitam? Eu aceito Vocês aceitam? Eu aceito Eu vou comprar a nossa casa, João Eu vou comprar a minha roupa Você vai usar esse? É esse Vou tirar meu celular daqui Vou tirar meu celular daqui Vou tirar meu celular daqui E olha que ele se brincando Que criancinhas bonitas Se brincando Sai daqui Deve que você O celular é meu A empresa é só aqui, gente Bora lá, João Berrando sempre Olha pra moto Coloca o clipe no Porém, cuidado que vão quebrar Gente, vai dar raiva Que eles trouvam, trouvam, trouvam Que vai ter remoto Ah Como você sabe A gente não sabe nada da vida Nossa, não dá Nova cidade inteira É Pena Coloca Pena Pena Sim, por que? Eu tô vendo a nossa ideia Eu vou postar esse vídeo Então gente, esse vídeo vai ficar muito por aí Tchau